Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização da chave desse container aqui de resíduos ao lado da piscina em Hotel Halperin Então é assim galera, vocês vão vir nessa localização do mapa que eu mostrei aqui a vocês, vai ter esse zombie aqui gordão vocês vão ter que derrotar ele entre outros que vão ter aqui, quando vocês derrotarem, ele vai dropar aqui essa chave pra vocês, vocês vão pegar essa chave aqui e agora eu vou mostrar o caminho todo de volta, tem mais zombie aqui, mas vou deixar eles pra trás vou adiantar o vídeo também pra gente ser mais rápido, não há necessidade de ficar mostrando eu devagar, eu tô nessa localização aqui, ok? E vou vir por aqui, por aqui, até chegar aqui embaixo como eu disse a vocês, vou agora adiantar o vídeo pra gente chegar lá mais rápido então, bora lá Toma, nojento vamos por aqui bora, chegando aqui galera continua em frente vocês vão entrar aqui no hotel aqui pela esquerda até chegar aqui na piscina a piscina tá aqui vai ter mais zombies aqui pra vocês derrotarem eu fiz um corte e agora tem mais aqui atrás também vocês vão ter que vir aqui pra poder apanhar aqui esse galão ele tá cheio vocês vão ter que passar por esses zombies vou dar um olhar neles aqui olé e tchau ainda levei uma patada que é pra poder conseguir chegar ali naquele naquele baúzinho, né? tão vindo lá os zombies os zombies chatos e a partir daqui é só abrir toma, joga lá dentro é só abrir aquilo e tá de boa, beleza? então é isso aí galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir os likes e comentários até o próximo vídeo um abraço, valeu falou eu vou nessa foi